Eu quero o seu amor no balançado desse fôlego Eu quero o seu amor de manhãzinha, de tardezinha quero te abraçar Pela noitinha quero seus carinhos e caindo teus braços até o dia clarear Eu quero o seu amor no balançado desse fôlego, no balançado desse fôlego Eu quero o seu amor no balançado desse fôlego, no balançado desse fôlego Eu quero o seu amor Quando a gente ama tudo é legal, todos os dias são normais quando a gente tem amor O balançado dessa nega deixa a gente se pensar Por isso vou me casar para não morrer de dor Eu quero o seu amor no balançado desse fôlego, no balançado desse fôlego Eu quero o seu amor no balançado desse fôlego, no balançado desse fôlego Eu quero o seu amor no balançado desse fôlego, no balançado desse fôlego, no balançado desse fôlego Eu quero o seu amor Quando a gente ama tudo é legal, todos os dias são normais quando a gente tem amor O balançado dessa nega deixa a gente se pensar Por isso vou me casar para não morrer de dor Eu quero o meu amor no balançado desse fôlego, no balançado desse fôlego Eu quero o seu amor no balançado desse fôlego, no balançado desse fôlego